O CENTRO DE CONFERÊNCIAS Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, bem-vindos à segunda sessão da centésima e otagésima primeira conferência geral semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos últimos dias. O presidente Monson, que presiste a esta conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos nossos cumprimentos a todos os presentes e aos que participam por outros meios, tais como televisão, rádio ou internet, assim como aos que assistem nas sedes de stack em várias partes do mundo, para onde a conferência é transmitida via satélite. A música desta sessão será oferecida por um coro da primária com as crianças de Pleasant View, em North Oregon, Utah, sob a direção da irmã Vanya White Watkins, com Linda Margates, ao órgão. O coro abrirá esta sessão cantando Quando vejo o sol raiar, e, ó Pai querido, dou graças. Em seguida, a oração de abertura será oferecida pela Eoder Wong Yong Ko, dos 70. Após a oração, o coro cantará As famílias poderão ser eternas. As I watch the rising sun When the day has just begun I am thinking of the love That comes daily from above Father, turn thy ear to me Let me offer thanks to thee For thy wise and tender care Of thy children everywhere I thank thee, dear Father I thank thee, dear Father For thy mercy, thy kindness and love I thank thee for all Friends and parents so dear And for every blessing That I enjoy here Help me to be good Kind and gentle today And mine was my father And mother and mother And mother shall say In the dear name of Jesus So loving and mild I ask thee to bless me And heal me And heal me Thy child Our beloved Father in heaven Nosso amado Pai que estás nos céus, vimos a Ti com humildade e gratidão pelas muitas bênçãos que nos foram dadas em nossa vida. Somos muito gratos por Teu Filho, Jesus Cristo, e por Seu sacrifício expiatório. Também somos muito gratos pelo Evangelho restaurado nesta dispensação, para que assim possamos obter o conhecimento e uma esperança de voltar a Ti e viver junto contigo, se formos justos. Nós nos reunimos neste belo Centro de Conferências e em muitos lugares ao redor do mundo, para ouvir ao Teu servo, aos Teus servos que nos falarão hoje, que nos abençoe para que possamos abrir o coração e ouvir, não somente com os ouvidos, mas com o coração e assim fortalecer o nosso testemunho e a nossa fé para que possamos nos tornar melhores. somos especialmente gratos por Teus filhos, as crianças. por favor, abençoa estas crianças para que tenham um grande tesouro em suas vidas. e assim pedimos a Tua bênção sobre o Teu profeta, o presidente Monson e seus nobres conselheiros e os doze apóstolos em suas responsabilidades e ministérios neste mundo, para que possam apreciar e gozar desta vida no Evangelho. Todas estas coisas nós pedimos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 É PROPOSTO QUE APOYEMOS O ELDER TED R. CALLISTER COMO MEMBRO DA PRESIDÊNCIA DOS 70 OS QUE FOREM A FAVOR MANIFESTEM-SE QUEM SE OPUSER MANIFESTE-SE É PROPOSTO QUE DESOBRIGUEMOS OS ELDERS Gary J. Coleman Richard G. Hinckley Yoshihiko Kikuchi Carl B. Pratt e Cecil O. Samuelson COMO MEMBROS DO PRIMEIRO QUÓRUM DOS 70 E OS DESIGNEMOS AUTORIDADES GERAIS EMÉRITAS É TAMBÉM PROPOSTO QUE DESOBRIGUEMOS OS ELDERS WON YONG KO Lowe M. Snow E Paul K. Sibrovsky COMO MEMBROS DO SEGUNDO QUÓRUM DOS 70 OS QUE DESEJAREM NOS ACOMPANHAR NO AGRADECIMENTO A ESSES IRMÃOS POR SEU EXCELENTE SERVIÇO MANIFESTEM-SE OS ELDERS Ralph W. Hardy Jr. John M. Huntsman Sr. Alexander N. Monses E J. Willard Marriott Jr. Foram DESOBRIGADOS COMO SETENTAS DIÁRIA É PROPOSTO QUE LES SEJA DADO UM VOTO DE GRATIDÃO POR SEU TRABALHO EXEMPLAR TODOS A FAVOR MANIFESTEM-SE É PROPOSTO QUE APOIEMOS AS DEMAIS AUTORIDADES GERAIS SETENTAS DIÁRIA E PRESIDÊNCIAS GERAIS DE AUCILIARES COMO PRESENTEMENTE CONSTITUÍDOS TODOS A FAVOR MANIFESTEM-SE QUEM SE OPUSER MANIFESTE-SE PELO MESMO SINAL PRESIDENTE MONSON PELO QUE PUDE OBSERVAR O APOIO NO CENTRO DE CONFERÊNCIAS FOI UNÂNIME Obrigado, irmãos e irmãs, por seu voto de apoio, sua fé, sua devoção e orações. Ao estudar, aprender e viver o Evangelho de Jesus Cristo, a sequência geralmente é instrutiva. Pensem, por exemplo, nas lições sobre prioridades espirituais que nos ensinam a sequência dos principais acontecimentos da restauração da plenitude do Evangelho do Salvador nestes últimos dias. No Bosque Sagrado, Joseph Smith viu o Pai Eterno e Jesus Cristo e falou com eles. Entre outras coisas, Joseph aprendeu sobre a verdadeira natureza da trindade e sobre revelação contínua. Aquela majestosa visão deu início à dispensação da plenitude dos tempos e foi um dos acontecimentos mais importantes da história do mundo. Aproximadamente três anos depois, em resposta a uma sincera oração, na noite de 21 de setembro de 1823, o quarto de Joseph encheu-se de luz até ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Uma pessoa apareceu ao lado de sua cama, chamou o menino pelo nome e declarou que era um mensageiro enviado da presença de Deus e que seu nome era Moroni. Ele instruiu Joseph sobre o surgimento do livro de Mórmon. Em seguida, Moroni citou parte do livro de Malaquias do Velho Testamento com uma pequena variação em relação à linguagem usada na versão do rei Jaime. Eis que eu vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para os seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente destruída na sua vinda. As instruções de Moroni ao jovem profeta no final incluíram dois temas principais, um, o livro de Mórmon, e dois, As palavras de Malaquias, que prediziam o papel de Elias, o profeta da restauração, de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Portanto, os acontecimentos iniciais da restauração revelaram uma compreensão correta da trindade, salientaram a importância do livro de Mórmon, e anteciparam o trabalho de salvação e exaltação tanto para os vivos quanto para os mortos. Essa inspiradora sequência é instrutiva sobre as questões espirituais de maior prioridade para Deus. Minha mensagem enfoca o ministério e o espírito de Elias, preditos por Moroni em suas instruções iniciais a Joseph Smith. Oro sinceramente pela ajuda do Espírito Santo. Elias foi um profeta do Velho Testamento que realizou grandes milagres. Ele selou os céus e não choveu na antiga Israel por três anos e meio. Ele multiplicou o alimento e o azeite de uma viúva, ergueu um menino de entre os mortos e invocou fogo dos céus ao desafiar os profetas de Baal. Ao término de seu ministério mortal, ele subiu ao céu num redemoinho e foi transladado. Aprendemos por revelações modernas que Elias possuía o poder selador do sacerdócio de Melquisedeque e que foi o último profeta a fazê-lo antes da época de Jesus Cristo. O profeta Joseph Smith explicou, O espírito, poder e chamado de Elias, o profeta, é que vocês têm o poder para possuir a plenitude do sacerdócio de Melquisedeque e para obter todas as ordenanças pertencentes ao reino de Deus. Essa sagrada autoridade de selamento é essencial para que as ordenanças do sacerdócio sejam válidas tanto no céu quanto na terra. Elias apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração e conferiu essa autoridade a Pedro, Tiago e João. Elias apareceu novamente com Moisés e outros em 3 de abril de 1836 no templo de Kirtland e conferiu as mesmas chaves a Joseph Smith e Oliver Caldery. As Escrituras relatam que Elias, o profeta, apareceu a Joseph e Oliver e disse, Eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Portanto, as chaves desta dispensação são confiadas a vossas mãos. E assim sabereis que o grande e terrível dia do Senhor está perto, sim, às portas. A restauração da autoridade de selamento por Elias em 1836 era necessária para preparar o mundo para a segunda vinda do Salvador e deu início a um maior interesse mundial pela pesquisa de história da família. O profeta Joseph Smith declarou, A maior responsabilidade do mundo que Deus colocou sobre nós é a de buscar nossos mortos, porque é necessário que o poder selador esteja em nossas mãos para selar nossos filhos e nossos mortos para a dispensação da plenitude dos tempos, uma dispensação para cumprir as promessas feitas por Jesus Cristo antes da fundação do mundo para a salvação do homem. Foi por isso que Deus disse, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Joseph explicou ainda, Mas qual é o objetivo da vinda de Elias? Ou como ela pode ser cumprida? As chaves devem ser entregues. O espírito de Elias, o profeta, deve vir. O evangelho deve ser estabelecido. Os santos de Deus devem ser reunidos. Sião deve ser edificada. E os santos devem tornar-se salvadores no Monte Sião. Como eles se tornarão salvadores no Monte Sião? construindo seus templos e recebendo todas as ordenanças em favor de todos os seus antepassados falecidos. E essa é a corrente que une o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais e cumpre a missão de Elias, o profeta. O Elder Russell M. Nelson ensinou que o espírito de Elias é uma manifestação do Espírito Santo que presta testemunho da natureza divina da família. Essa influência característica do Espírito Santo leva as pessoas a identificar, documentar e valorizar seus antepassados e familiares, tanto passados quanto presentes. O espírito de Elias influencia as pessoas dentro e fora da Igreja. Contudo, como membros da Igreja Restaurada de Cristo, temos a responsabilidade de convênio de buscar nossos antepassados e de prover-lhes as ordenanças de salvação do Evangelho, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados e nem nós podemos sem nossos mortos ser aperfeiçoados. Por esse motivo pesquisamos a história da família, construímos templos e fazemos ordenanças vicárias. Por esse motivo, Elias foi enviado para restaurar a autoridade de selamento que liga na terra e no céu. Somos os agentes do Senhor no trabalho de salvação e exaltação que impedirá que a terra toda seja ferida com uma maldição quando Ele voltar. Esse é nosso dever e nossa grande bênção. Agora peço a atenção dos rapazes, das moças e crianças da nova geração, ao salientar a importância do espírito de Elias em nossa vida atual. Minha mensagem se dirige à Igreja inteira em geral, mas particularmente a vocês. Muitos de vocês acham que o trabalho de história da família é para ser realizado principalmente por pessoas mais velhas. Mas não sei de nenhum limite de idade determinado nas Escrituras ou nas diretrizes anunciadas pelos líderes da Igreja que restringe esse importante serviço aos adultos. Vocês são filhos e filhas de Deus, filhos do convênio e edificadores do reino. Não precisam esperar até atingir uma determinada idade para cumprir sua responsabilidade de ajudar no trabalho de salvação da família humana. O Senhor providenciou-nos em nossos dias alguns recursos extraordinários que nos permitem aprender e amar esse trabalho que é vivificado pelo espírito de Elias. O Family Search, por exemplo, é uma coletânea de registros, recursos e serviços de fácil acesso por computadores pessoais ou vários dispositivos portáteis que visa ajudar as pessoas a descobrir e documentar sua história da família. Esses recursos também podem ser encontrados nos Centros de História da Família localizados em muitos de nossos edifícios da Igreja no mundo inteiro. Não é coincidência que o Family Search e outras ferramentas tenham surgido numa época em que os jovens estejam tão familiarizados com um amplo leque de informações e tecnologias de comunicação. Seus dedos foram treinados para digitar textos e tuitar a fim de acelerar e impulsionar o trabalho do Senhor, não apenas para se comunicarem rapidamente com os amigos. As habilidades e aptidões que muitos jovens têm hoje são uma preparação para que contribuam nesse trabalho de salvação. Convido os jovens da Igreja a aprenderem a respeito do Espírito de Elias e a vivenciarem-no. Incentivo-os a estudarem, a pesquisarem seus antepassados e a prepararem-se para realizar batismos vicários na casa do Senhor para os seus próprios parentes falecidos. E peço que ajudem outras pessoas a identificar a história da família delas. ao atenderem com fé a este convite, seu coração se voltará aos pais. As promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó serão implantadas em seu coração. Sua benção patriarcal, com sua declaração de linhagem, vai ligá-los a esses pais e será mais significativa para vocês. Seu amor e sua gratidão por seus antepassados vão aumentar. Seu testemunho do Salvador e sua conversão a ele se tornarão mais profundos e duradouros. E prometo-lhes que serão protegidos da crescente influência do adversário. Ao participarem desse trabalho sagrado e amarem-no, serão protegidos em sua juventude e por toda a vida. Pais e líderes, por favor, ajudem seus filhos e jovens a aprenderem sobre o espírito de Elias e vivenciarem-no. Mas não programem demais essa tarefa, nem forneçam informações ou treinamento por demais detalhados. Convidem os jovens a explorar, a experimentar e aprender por si mesmos. Todo jovem pode fazer o que estou sugerindo usando os módulos disponíveis no site lds.org barra Family History Youth. As presidências de quórums do sacerdócio arônico e das classes das moças podem desempenhar um importante papel, ajudando todos os jovens a conhecer esses recursos básicos. Os jovens precisam cada vez mais se tornar aprendizes que agem, recebendo assim mais luz e conhecimento pelo poder do Espírito Santo, e não apenas alunos passivos que recebem a ação. Pais e líderes, vocês ficarão assombrados com a rapidez com que seus filhos e os jovens da igreja adquirirão habilidade no uso dessas ferramentas. De fato, vocês aprenderão valiosas lições com esses jovens sobre a utilização eficaz desses recursos. Os jovens podem oferecer muito aos mais idosos que não sentem a vontade ou que têm medo da tecnologia ou que não conhecem o Family Search. Vocês também receberão muitas bênçãos, à medida que os jovens dedicarem mais tempo ao trabalho de história da família e ao serviço do templo, e menos tempo para videogames, internet e Facebook. Troy Jackson, Jaren Hope e Andrew Allen são portadores do sacerdócio arônico que foram chamados por um bispo inspirado para dar aulas em uma classe de história da família em sua ala. Esses jovens são, como muitos de vocês, em sua avidez para aprender e no desejo de servir. Troy disse, Eu costumava ir para a igreja e ficar ali sentado, mas agora percebo que preciso voltar para casa e fazer algo. Todos podemos fazer o trabalho de história da família. Jaren contou que ao aprender mais sobre a história da família, compreendeu que não eram apenas nomes, mas pessoas reais. Fui ficando cada vez mais entusiasmado em levar os nomes ao templo. E Andrew comentou, Passei a interessar-me pela história da família com um amor e vigor que não sabia que podia ter. Ao preparar-me a cada semana para ensinar, muitas vezes senti-me inspirado pelo Espírito Santo a agir e a utilizar dos métodos ensinados na lição. Antes, a história da família era uma coisa que intimidava, mas com a ajuda do Espírito conseguir estar à altura do meu chamado e ajudar muitas pessoas de nossa ala. Meus queridos jovens irmãos e irmãs, A história da família não é apenas um programa ou atividade interessante patrocinado pela igreja, mas sim uma parte vital do trabalho de salvação e exaltação. Vocês foram preparados para este dia e para edificar o reino de Deus. Estão aqui na terra agora para auxiliar neste trabalho glorioso. Testifico que Elias voltou à terra e restaurou a sagrada autoridade do salamento. Testifico que o que é ligado na terra pode ser ligado no céu. E eu sei que os jovens da nova geração têm um papel importante a desempenhar neste grande empreendimento. Presto testemunho disso no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A olharmos nos olhos de uma criança, vemos um filho ou filha de Deus que estava conosco na vida pré-mortal. É um privilégio sublime para o marido e a mulher, que são capazes de ter filhos, prover um corpo mortal para esses filhos espirituais de Deus. Acreditamos na família e acreditamos em filhos. Quando o marido e a mulher têm um filho, eles estão cumprindo parte do plano de nosso Pai Celestial de trazer filhos à terra. O Senhor disse, Antes da imortalidade, deve haver mortalidade. A família é ordenada por Deus. A família é essencial ao plano de nosso Pai Celestial aqui na terra e nas eternidades. Antes de unir Adão e Eva em casamento, a Escritura diz, E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Em nossos dias, os profetas e apóstolos declararam, O primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornar-se pais na condição de marido e mulher. Declaramos que o mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicarem e se encherem a terra continua em vigor. Esse mandamento não foi esquecido nem deixado de lado ou negligenciado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Expressamos profunda gratidão pela enorme fé que maridos e mulheres, principalmente as mulheres, demonstram em sua disposição de ter filhos. O momento de ter um filho e quantos filhos ter são decisões particulares que devem ser tomadas entre marido e mulher e o Senhor. Essas são decisões sagradas, decisões que devem ser tomadas com oração sincera e implementadas com grande fé. Há vários anos, o Elder James O. Mason dos 70 contou-me essa história. O nascimento de nosso sexto filho foi uma experiência inesquecível. Enquanto eu fitava nossa bela filhinha no berçário, momentos após seu nascimento ouvi nitidamente uma voz declarar, Ainda haverá outro e será um menino. Insensatamente, corri de volta para a cabeceira do leito de minha mulher que estava totalmente esgotada e dei-lhe a boa notícia. Escolhi o pior momento para fazê-lo. Ano após ano, a família Mason aguardou ansiosamente a chegada do sétimo filho. Passaram-se três, quatro, cinco, seis, sete anos. Por fim, depois de oito anos, o sétimo filho nasceu, o menino. Aqui estão eles, trinta e sete anos depois. Em abril, o presidente Thomas S. Monson declarou, Antigamente, os padrões da igreja e os da sociedade eram em grande parte compatíveis. Mas hoje há um grande abismo entre nós, que está tornando-se cada vez maior. O Salvador da humanidade descreveu-se como alguém que estava no mundo, mas não era do mundo. Nós também podemos estar no mundo sem ser do mundo, se rejeitarmos conceitos e ensinamentos falsos e permanecermos fiéis ao que Deus ordenou. Muitas vozes no mundo de hoje marginalizam a importância de ter filhos ou sugerem que adiemos ou limitemos os filhos de uma família. Minhas filhas recentemente me mostraram um blog escrito por uma mãe cristã, não de nossa religião, com cinco filhos. Ela comentou, Ao sermos criadas nessa cultura, é muito difícil obter uma perspectiva bíblica sobre a maternidade. Ter filhos fica abaixo da faculdade em prioridade, abaixo de viajar pelo mundo com certeza, abaixo da liberdade de sair à noite à vontade, abaixo de malhar o corpo na academia, abaixo de qualquer emprego que você tenha ou espera obter. Ela acrescenta, então, A maternidade não é um passatempo. É um chamado. Não colecionamos filhos porque os achamos mais bonitinhos do que os selos. Não é algo que fazemos para conseguirmos encontrar tempo para isso. É o motivo pelo qual Deus nos concede tempo. Não é fácil ter filhos pequenos. Muitos dias são simplesmente bem difíceis. Uma jovem mãe subiu um ônibus com sete filhos. O motorista perguntou, São todos seus, senhora, ou é um passeio no parque? São todos meus, ela respondeu. Isso não é um passeio no parque, não. Como o mundo pergunta cada vez mais, são todos seus? Obrigado por criarem dentro da igreja um santuário para a família, onde orramos e ajudamos as mães com filhos. Para um pai justo, não há palavras suficientes para expressar a gratidão e o amor que ele sente pela imensurável dádiva da esposa de gerar filhos e cuidar deles. O Elder Mason teve outra experiência pessoal, poucas semanas depois de seu casamento, que o ajudou a priorizar suas responsabilidades familiares. Ele contou, Marie e eu tínhamos imaginado que, para me formar na faculdade de medicina, seria necessário que ela continuasse trabalhando. Embora não fosse o que queríamos fazer, os filhos teriam que vir mais tarde. Ao ler uma revista da igreja na casa de meus pais, vi um artigo do Elder Spencer W. Kimball, que na época era do Coro dos Doze, salientando as responsabilidades associadas ao casamento. De acordo com Elder Kimball, uma responsabilidade sagrada era a de multiplicar-nos e encher a terra. A casa de meus pais ficava perto do escritório administrativo da igreja. Fui imediatamente até os escritórios e 30 minutos depois de ler o artigo, eu estava sentado diante do Elder Spencer W. Kimball, na sala dele. Isso não seria tão fácil nos dias de hoje. Expliquei que queria ser médico. Não havia alternativa a não ser de adiar os filhos em nossa família. O Elder Kimball viu pacientemente e depois respondeu brandamente. irmão Manson, será que o Senhor quer que você viole um de seus importantes mandamentos para se tornar médico? Com a ajuda do Senhor, você pode ter sua família e ainda se tornar médico. onde está a sua fé? Elder Mason prosseguiu dizendo, nosso primeiro filho nasceu menos de um ano depois. Mary e eu trabalhamos arduamente e o Senhor abriu as janelas do céu. A família Mason foi abençoada com mais dois filhos antes deles se formarem na faculdade de medicina quatro anos depois. Em todo o mundo, esta é uma época de instabilidade econômica e incertezas financeiras. Na conferência geral de abril, o presidente Thomas S. Monson disse, Se estiverem preocupados com o sustento financeiro de uma esposa e família, asseguro-lhes de que não é vergonha um casal ter que pechinchar e economizar. É geralmente nessa época desafiadora que vocês vão tornar-se mais próximos ao aprenderem a sacrificar-se e a tomar decisões difíceis. A pungente pergunta do Elder Kimball, Onde está sua fé? Nos faz voltar para as Santas Escrituras. Não foi no jardim do Éden que Adão e Eva tiveram seu primeiro filho. Deixando o jardim, Adão e Eva começaram a lavar a terra. E Adão conheceu a sua mulher e ela teve filhos e filhas. E agindo em fé, eles começaram a multiplicar-se e a encher a terra. Não foi na casa em Jerusalém, com ouro, prata e coisas preciosas, que Leí e Saria, agindo com fé, tiveram seus filhos Jacó e José. Foi no deserto. Leí referisse a seu filho Jacó como meu primogênito nos dias de minha tribulação no deserto. Leí disse a respeito de José, Nasceste no deserto de minhas aflições. Sim, nos dias de minhas maiores angústias, tua mãe deu-te à luz. No livro de Êxodo, Um homem e a mulher casados, agindo com fé, tiveram um menino. Não houve um cartaz de boas-vindas na porta de frente para anunciar a seu nascimento. Eles o esconderam, porque o faraó tinha ordenado que todos os israelitas recém-nascidos do sexo masculino deveriam ser lançados no rio. Vocês conhecem o resto da história. O bebê foi carinhosamente colocado numa pequena cesta feita de junco, colocado no rio, vigiado por sua irmã, encontrado pela filha do faraó e cuidado por sua própria mãe. O menino foi devolvido a filho do faraó que o tomou como seu filho e o chamou Moisés. Na mais amada história de nascimento de um bebê, não havia quarto decorado nem bercinho enfeitado, apenas uma manjedoura para o Salvador do mundo. No melhor dos tempos e no pior dos tempos, os verdadeiros santos de Deus, agindo com fé, nunca esqueceram, desprezaram ou negligenciaram o mandamento de Deus de se multiplicar e encher a terra. Prosseguimos com fé, sabendo que a decisão de quantos filhos teremos e quando os teremos é algo para ser decidido entre o marido, a mulher e o Senhor. Não devemos julgar uns aos outros nessa questão. A geração de filhos é um assunto delicado que pode ser muito doloroso para as mulheres justas que não têm oportunidade de casar e ter uma família. Digo a vocês, nobres mulheres, que nosso Pai Celestial está ciente de suas orações e desejos. Quão gratos somos por sua extraordinária influência, inclusive quando estende os braços amorosos para crianças que precisam de sua fé e força. A geração de filhos também pode ser um assunto doloroso para casais justos que se casam e descobrem que não podem ter os filhos que tão ansiosamente aguardavam, ou para o marido e a mulher que planejam ter uma família grande, mas são abençoados com uma família menor. Nem sempre podemos explicar as dificuldades de nossa mortalidade. Às vezes a vida parece injusta, especialmente quando o nosso maior desejo é fazer exatamente o que o Senhor ordenou. Como servo do Senhor, asseguro-lhes que esta promessa é garantida. Os membros fiéis, cujas circunstâncias os impeçam de receber as bênçãos do casamento eterno e de ser pais ou mães nesta vida, receberão as bênçãos prometidas na eternidade, desde que guardem os convênios que fizeram com Deus. Presidente J. Scott Dorius, da Missão Peru Lima-Oeste, contou-me a história deles. Ele disse, Bec e eu estávamos casados há 25 anos, sem poder ter ou adotar filhos. Mudamos-nos várias vezes. Nossa apresentação em cada novo local de morada era embaraçosa e às vezes dolorosa. Os membros da ala perguntavam por que não tínhamos filhos. Não eram apenas eles que perguntavam isso. Quando fui chamado como bispo, os membros da ala expressaram a preocupação de que eu não teria experiência com crianças e adolescentes. Agradeci por seu voto de apoio e pedi-lhes que me permitissem usar minhas habilidades de criação de filhos com os filhos deles. Eles aceitaram com amor. Esperamos, adquirimos visão e aprendemos paciência. Após 25 anos de casamento, um bebê entrou em nossa vida por milagre. Adotamos Nicole, de dois anos, e o recém-nascido Nicolai. Os desconhecidos no cumprimento agora com nossos belos netos. Nós rimos e dizemos, são nossos filhos. Vivemos nossa vida de trás para frente. Irmãos e irmãs, não devemos julgar uns aos outros nesta responsabilidade sagrada e particular. E Jesus, lançando a mão de um menino, tomando-o nos seus braços, disse-lhes, Quem quer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe ao que me enviou. Que benção maravilhosa temos de receber filhos e filhas de Deus em nossa casa. Com humildade e espírito de oração, procuramos entender e aceitar os mandamentos de Deus, ouvindo reverentemente a voz de seu Santo Espírito. A família é essencial no plano eterno de Deus. Presto testemunho da grande benção dos filhos e da felicidade que eles nos trazem nesta vida e nas eternidades. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O oitavo capítulo de Pregar Meu Evangelho concentra nossa atenção no uso sábio do tempo. Nos primeiros parágrafos, o Elder M. Russell Ballard nos lembra que devemos estabelecer metas e aprender a dominar as técnicas para alcançá-las. O domínio das técnicas necessárias para atingir nossos objetivos inclui o gerenciamento de nosso tempo. Sinto-me grato pelo exemplo do presidente Monson. Com tudo o que faz como profeta de Deus, ele ainda se certifica, como fez o Salvador, de que haja tempo suficiente para visitar os doentes, para elevar os pobres em espírito e para ser servo de todos. Agradeço também pelo exemplo de muitos outros que dão seu tempo a serviço de seus semelhantes. Testifico que doar nosso tempo a serviço do próximo é agradável à vista de Deus e que isso nos aproxima dele. Nosso Salvador cumprirá a sua promessa de que nesta vida for fiel e prudente, será considerado digno de herdar as mansões preparadas por ele por Meu Pai. O tempo nunca está à venda. Por mais que você procure, o tempo é uma mercadoria que não pode ser comprada em loja alguma por preço algum. Mas se for sabiamente utilizado, seu valor é imensurável. Seja qual for o dia, todos recebemos, sem custo, o mesmo número de minutos e horas para usar. E logo aprendemos que, tal como o conhecido hino tão cuidadosamente ensina, veloz nos foge o tempo. Não há como reter. O tempo que temos devemos usar com sabedoria. O presidente Brigham Young disse, Estamos todos em dívida com Deus por nossa capacidade de usar o tempo adequadamente. Ele exigirá que prestemos conta do uso que fizemos dessa capacidade. Com tudo o que é exigido de nós, devemos aprender a priorizar nossas escolhas para que sejam condizentes com nossos objetivos ou corremos o risco de ser expostos aos ventos da procrastinação, sendo impelidos de uma atividade desperdiçadora de tempo para outra. Recebemos do Mestre dos Mestres uma boa aula sobre prioridades quando ele declarou em seu Sermão da Montanha, Mas procurai primeiro edificar o reino de Deus e estabelecer sua justiça. E todas essas coisas o serão acrescentadas. A alma falava de prioridades quando ensinou que esta vida se tornou um estado de provação, um tempo de preparação para o encontro com Deus. Para saber como usar melhor a rica herança do tempo a fim de preparar-nos para o encontro com Deus, talvez precisamos de alguma orientação, mas com certeza colocaremos o Senhor e nossa família no topo da lista. O presidente Uchtdorf lembrou-nos que no relacionamento familiar o amor se soletra assim, T-E-M-P-O, tempo. Testifico-lhes que, se buscarmos auxílio com sinceridade e fervor, Nosso Pai Celestial nos ajudará a dar ênfase às coisas que mais merecem o nosso tempo. O mau uso do tempo é um primo próximo da preguiça. Ao seguir o mandamento de deixar de ser ociosos, Precisamos também certificar-nos de que estar ocupados equivale a ser produtivos. Por exemplo, é maravilhoso ter os meios de comunicação instantânea literalmente ao alcance de nossos dedos, Mas certifiquemos-nos de não nos tornar comunicadores compulsivos. Sinto que alguns estão presos a um novo vício consumidor de tempo, Um que nos escraviza a estarmos constantemente verificando e enviando mensagens sociais, E assim, dando a falsa impressão de estarmos ocupados e de sermos produtivos. Há muito de bom em nosso acesso fácil à comunicação e informações. Descobri que é muito útil para acessar artigos de pesquisa, discursos da conferência, Registro de antepassados e para receber e-mails, lembretes do Facebook, tweets e mensagens de textos. Por melhor que sejam essas coisas, não podemos permitir que empurrem para o lado as coisas de maior importância. Que triste seria se o telefone e o computador, com toda a sua sofisticação, Afogassem a simplicidade da oração sincera a um Pai Celestial amoroso. Sejamos tão rápidos em ajoelhar-nos quanto em enviar mensagens de texto. Os jogos eletrônicos e as amizades cibernéticas não são substitutos duradouros dos amigos verdadeiros, Que podem nos dar um abraço encorajador, que podem orar por nós e buscar o nosso melhor interesse. Quão grato me senti ao ver membros de classe, dos quóruns e da sociedade de socorro se unirem para apoiar uns aos outros. Em tais ocasiões, compreendi melhor o que o apóstolo Paulo quis dizer ao declarar, Não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos. Sei que nossa maior felicidade vem quando entramos em sintonia com o Senhor e com as coisas que trazem recompensas duradouras. Em vez de desperdiçarmos horas sem fim, fazendo atualizações de status, cuidando de fazendas e arremessando pássaros zangados contra paredes de concreto na internet. Exorto cada um de nós a dominar as coisas que nos roubam tempo precioso, em vez de permitir que elas nos dominem com sua natureza viciante. Para ter a paz que o Salvador mencionou, devemos dedicar nosso tempo às coisas que mais importam e são as coisas de Deus que mais importam. À medida que tivermos comunhão com Deus, em oração sincera, lendo e estudando as Escrituras todos os dias, refletindo sobre o que lemos e o que sentimos, e depois aplicando e vivendo as lições aprendidas, vamos nos aproximar dele. Deus promete-nos que se procurarmos diligentemente nos melhores livros, Ele nos dará conhecimento por Seu Santo Espírito. Satanás vai tentar-nos a fazer mau uso de nosso tempo com distrações disfarçadas. Embora surjam tentações, o Elder Quentin L. Cook ensinou que os santos que atenderem à mensagem do Salvador não serão desviados por distrações e objetivos destrutivos. Hiram Page, uma das oito testemunhas do livro de Mormon, ensinou-nos uma lição valiosa sobre distrações. Ele possuía certa pedra por meio da qual registrou o que ele achava serem revelações para a Igreja. Ao ser corrigido, um relato conta que a pedra lhe foi tirada, sendo triturada, para que nunca mais voltasse a ser uma distração. Convido-os a identificar as distrações que desperdiçam tempo em sua vida e que talvez precisem ser figurativamente trituradas. Temos de ser sábios em nosso julgamento para garantir que as escalas de tempo estejam corretamente equilibradas, de modo a incluir o Senhor, a família, o trabalho e atividades recreativas salutares. Como muitos já descobriram, há um aumento de felicidade na vida quando usamos nosso tempo para buscar as coisas que são virtuosas, amáveis, de boa fama ou louváveis. O tempo avança rapidamente com o tic-tac do relógio da mortalidade. Hoje seria um bom dia para rever o que estamos fazendo a fim de preparar-nos para o encontro com Deus. Testifique-lhes que há grandes recompensas para os que reservam tempo na mortalidade a fim de preparar-se para a imortalidade e a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Coro da Primária e Congregação cantarão juntos agora. Hoje ao Profeta Louvemos. Após o hino, os Elders Carl B. Cook e Lee Grant R. Curtis Jr., dos 70, falarão a nós. Depois desses discursos, ouviremos Elder Todd Christofferson do Quórum dos Doze Apóstolos. Esta é a centésima-octagésima primeira Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Coro da Primária e Congregação A من d써, a Minha e Congregação Geassiima, A��US Adem I. A. Música Amém. 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 No final de um dia, particularmente cansativo, no fim da minha primeira semana como autoridade geral, minha maleta estava lotada e minha mente se debatia com a pergunta, como é que vou conseguir fazer isso? Saí do escritório dos 70 e entrei no elevador do edifício administrativo da igreja. Enquanto o elevador descia, fiquei cabisbaixo, fitando indiferentemente o chão. A porta abriu e alguém entrou, mas não ergui o rosto. Quando a porta fechou, ouvi alguém perguntar, o que você está olhando aí no chão? Reconheci a voz. Era o presidente Monson. Rapidamente, ergui o rosto e respondi, oh, nada não. Tenho certeza que essa resposta inspirou confiança em minha capacidade. Mas ele tinha visto meu semblante abatido e minha maleta pesada. Sorriu e sugeriu com amor, apontando para o céu. É melhor olhar para cima. Ao descermos mais um andar, ele explicou alegremente que estava a caminho do templo. Quando se despediu, seu olhar falou-me de novo ao coração. Agora, lembre-se, é melhor olhar para cima. Ao separar-nos, as palavras desta Escritura me vieram à mente. Acreditai em Deus. Acreditai que Ele existe. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Ao pensar no poder do Pai Celestial e de Jesus Cristo, meu coração encontrou o consolo que eu buscava em vão ao fitar o piso do elevador que descia. Desde aquele momento, tenho ponderado essa experiência e o papel dos profetas. Eu estava sobrecarregado e cabisbaixo. Quando o profeta falou e o fitei, ele redirecionou meu olhar para Deus, que podia curar-me e fortalecer-me por meio da expiação de Cristo. É isso que os profetas fazem por nós. Eles nos conduzem a Deus. Testifico que o presidente Monson não é apenas um profeta vidente e revelador, mas também um maravilhoso exemplo do princípio de olhar para cima. De todas as pessoas, ele é quem mais poderia sentir-se sobrecarregado por suas responsabilidades. Em vez disso, ele exerce grande fé e está cheio de otimismo, sabedoria e amor pelas pessoas. Sua atitude é de alguém que pode fazer e que fará. Ele confia no Senhor para obter forças e o Senhor o abençoa. A experiência ensinou-me que, quando exercemos nossa fé e olhamos para Deus em busca de ajuda, como o presidente Monson, não nos sentiremos sobrecarregados com os faros da vida. Não nos sentiremos incapazes de fazer o que fomos chamados para fazer e o que precisamos fazer. Seremos fortalecidos e nossa vida se encherá de paz e alegria. Compreenderemos que a maior parte de nossas preocupações não são coisas de significado eterno, e se for, o Senhor vai ajudar-nos. Mas precisamos ter fé para olhar para cima e a coragem de seguir Sua orientação. Porque é um desafio olhar constantemente para cima em nossa vida. Talvez não tenhamos fé na possibilidade de esses simples atos solucionar nossos problemas. Por exemplo, quando os filhos de Israel foram picados por serpentes venenosas, Moisés recebeu ordem de erguer uma serpente de bronze em um mastro. A serpente de bronze representava Cristo. Aqueles que olhassem para a serpente conforme orientados pelo profeta seriam curados. Mas muitos não olharam e pereceram. Alma concordou que o motivo pelo qual os israelitas não olharam para a serpente foi porque não acreditavam que isso os curaria. As palavras de Alma são relevantes para nós hoje. Oh, meus irmãos, se pudesses ser curados simplesmente olhando ao redor para ser descurados, não o farias rapidamente? Ou preferirias endurecer o coração na incredulidade e ser negligentes? Se assim for, a desgraça cairá sobre vós. Mas se não for, então olhai ao redor e começai a acreditar no Filho de Deus, que Ele virá para remir Seu povo e que Ele sofrerá e morrerá para expiar os pecados deles e que Ele se levantará dos mortos. O incentivo do presidente Monson para que eu olhasse para cima é uma metáfora do ato de lembrar-nos de Cristo. Ao lembrar-nos dEle e confiar em Seu poder, receberemos forças por meio de Sua expiação. Esse é o meio pelo qual podemos ser aliviados de nossas ansiedades, nossos fardos e nosso sofrimento. Esse é o meio pelo qual podemos ser perdoados e curados da dor de nossos pecados. Esse é o meio pelo qual poderemos receber a fé e a força para suportar todas as coisas. Recentemente, minha mulher e eu assistimos a uma conferência de mulheres na África do Sul. Depois de ouvirmos algumas mensagens inspiradoras sobre como aplicar a expiação em nossa vida, a presidente da Sociedade de Socorro convidou todos para irem lá para fora. Deu a cada pessoa um balão de hélio. Explicou que o nosso balão representava todos os fardos, provações ou dificuldades que impediam o nosso progresso na vida. Ao contar até três, soltamos nossos balões ou nossos fardos. Ao olharmos para cima e vermos nossos fardos voarem para longe, ouviu-se um audível Ah! Aquele simples ato de soltar nossos balões foi um excelente lembrete da indescritível alegria que sentimos ao olhar para cima e pensar em Cristo. Ao contrário do balão de hélio, o ato de olhar para cima espiritualmente não é uma experiência única. Aprendemos na oração sacramental que devemos sempre lembrar-nos dele e guardar seus mandamentos para que possamos ter conosco seu Espírito todos os dias para guiar-nos. Quando os filhos de Israel vagavam pelo deserto, o Senhor guiou-os em sua jornada a cada dia quando olhavam para ele pedindo orientação. Lemos em Êxodo. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar. Sua liderança era constante, e presto-lhes meu humilde testemunho de que o Senhor pode fazer o mesmo por nós. Como Ele nos lidera hoje? Por meio de profetas, apóstolos e líderes do sacerdócio, e por meio de sentimentos que temos depois de abrirmos o coração e a alma ao Pai Celestial em oração. Ele nos lidera quando abandonamos as coisas do mundo, arrependemos-nos e mudamos. Ele nos lidera quando guardamos seus mandamentos e procuramos ser mais semelhantes a Ele, e Ele nos lidera por meio do Espírito Santo. Para sermos guiados na jornada da vida e termos a companhia constante do Espírito Santo, precisamos ter, ouvido o que ouve e olho o que vê, ambos voltados para cima. Precisamos colocar em prática a orientação que recebemos. Precisamos olhar para cima e progredir sempre. Ao fazermos isso, sei que ficaremos felizes, porque Deus quer que sejamos felizes. Somos filhos do Pai Celestial. Ele quer fazer parte de nossa vida, abençoar-nos e ajudar-nos. Ele vai curar nossas feridas, enxugar nossas lágrimas e ajudar-nos no caminho de volta à Sua presença. Se olharmos para Ele, Ele vai liderar-nos. Jesus, minha luz, eu não temerei. Tu és meu amor, consolo terei. Jesus, minha luz, conforto traz. Tua mão, meus passos, conduz. Presto testemunho de que nossos pecados são perdoados e nossos fardos são aliviados quando olhamos para Cristo. Lembremos-nos dEle e não inclinemos a cabeça, porque, como o presidente Monson disse, é melhor olhar para cima. Testifico que Jesus é nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Existem vários nomes com os quais nos referimos ao Senhor Jesus Cristo. Esses nomes nos dão uma ideia dos diferentes aspectos da missão expiatória do Salvador. Tomemos, por exemplo, o título Salvador. Todos temos noção do significado de ser salvo, porque cada um de nós foi alguma vez salvo de algo. Quando crianças, minha irmã e eu brincavamos no rio, em um pequeno bote, e tolamente saímos da área de segurança, sendo impelidos pela corrente a locais perigosos rio abaixo. Atendendo a nossos gritos, papai correu em nosso socorro e nos salvou dos perigos do rio. Quando penso em salvar, penso naquela experiência. O título Redentor oferece percepções semelhantes. Redimir significa adquirir ou comprar de volta. Em termos legais, uma propriedade é redimida pelo pagamento da hipoteca e de outras obrigações. Na época do Velho Testamento, a lei de Moisés estabelecia diferentes formas pelas quais as propriedades e os servos podiam ser liberados ou redimidos, por meio de pagamento em dinheiro. Um uso escriturístico de destaque da palavra redimir descreve a libertação dos filhos de Israel da escravidão no Egito. Após essa liberação, Moisés lhes diz, Mas porque o Senhor vos amava, ele vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão da mão de Faraó, rei do Egito. O tema de Jeová redimindo o povo de Israel da servidão repete-se muitas vezes nas Escrituras. Com frequência, isso acontece para lembrar ao povo a bondade do Senhor em libertar os filhos de Israel do cativeiro egípcio, mas também ocorre para ensiná-los que haveria outra redenção para Israel e esta seria a mais importante. Leia ensinou, e o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. O salmista escreveu, Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. Por meio de Isaías, o Senhor declarou, Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. A redenção mencionada nestas três Escrituras, é claro, é a expiação de Jesus Cristo. Essa é a abundante redenção oferecida por nosso amoroso Deus. Diferentemente da redenção da lei mosaica ou das prescrições legais modernas, Essa redenção não vem por meio de coisas corruptíveis como prata ou ouro. Em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O presidente John Taylor ensinou que, devido ao sacrifício do Redentor, A dívida foi paga, a redenção realizada, o convênio cumprido, A justiça satisfeita, a vontade de Deus feita, E todo o poder é passado às mãos do Filho de Deus. Os efeitos dessa redenção incluem a vitória sobre a morte física para todos os filhos de Deus, Isto é, a morte temporal foi vencida, e todos ressuscitarão. Outro aspecto dessa redenção realizada por Cristo é a vitória sobre a morte espiritual. Por meio de seu sofrimento e morte, Cristo pagou pelos pecados de toda a humanidade, Benção condicionada ao arrependimento individual. Assim, se nos arrependermos, poderemos ser perdoados de nossos pecados, Tendo o preço sido pago pelo nosso Redentor. Essa é uma boa nova para todos nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os que se afastaram bastante do caminho da retidão precisam desesperadamente dessa redenção, E, se eles se arrependerem, terão o direito de solicitá-la. Mas aqueles que se esforçaram arduamente para viver em retidão também precisam desesperadamente dessa redenção, Pois ninguém pode chegar à presença do Pai sem a ajuda de Cristo. Assim, essa amorosa redenção permite que as leis da justiça e da misericórdia sejam satisfeitas na vida de todos os que se arrependem e seguem a Cristo. Que glorioso, celestial, o plano do Senhor! Perdão, justiça, redenção ao pobre pecador! O presidente Boyd K. Packer ensinou, Há um Redentor, um mediador, que deseja satisfazer as demandas da justiça e é capaz de fazê-lo, e que também deseja levar a misericórdia ao penitente. As escrituras, a literatura e as experiências da vida estão repletas de exemplos de redenção. Por meio de Cristo, cada um pode mudar, e muda, sua vida e obtém redenção. Amo estas histórias de redenção. Tem um amigo que não seguiu os ensinamentos da igreja na juventude. Quando era jovem e adulto, percebeu o que estava perdendo por não viver o Evangelho. Arrependeu-se, mudou de vida e dedicou-se a um viver justo. Certo dia, anos depois de nossa juventude, encontrei-o no templo. A luz do Evangelho brilhava em seus olhos e senti que ele era um membro devoto da igreja e tentava viver o Evangelho plenamente. Essa é uma história de redenção. Certa vez, entrevistei para o batismo uma mulher que tinha cometido um pecado muito grave. Durante a entrevista, perguntei-lhe se ela compreendia que não poderia jamais repetir aquele pecado. Com profunda emoção no olhar e na voz, ela disse Oh, presidente, eu jamais poderia cometer tal pecado de novo. É por isso que quero ser batizada, para limpar-me dos efeitos daquele pecado terrível. Essa é uma história de redenção. Ao comparecer a conferências de STAC e a outras reuniões ultimamente, tenho levado aos membros a conclamação do presidente Monson de resgatarmos os membros menos ativos da igreja. Em certa conferência de STAC, relatei a história de um membro menos ativo que voltou à plena atividade depois que o bispo e outros líderes o visitaram. Disseram-lhe que precisavam dele e o chamaram para servir na ala. Esse homem não apenas aceitou o chamado, mas mudou de vida e de hábitos voltando à plena atividade na igreja. Um amigo meu estava na congregação onde contei essa história. A fisionomia dele mudou completamente ao ouvir o relato. Por e-mail, no dia seguinte, ele me contou que sua reação emocional ao relato se deveu ao fato de que a história do retorno de seu sogro à atividade na igreja era muito semelhante. Contou-me que devido a uma visita similar feita por um bispo, com o convite de servir na igreja, fez seu sogro reavaliar a própria vida e testemunho, fazer mudanças significativas na vida e aceitar o chamado. Esse homem que foi reativado tem agora 88 descendentes ativos na igreja. Em uma reunião alguns dias mais tarde, contei ambas as histórias. No dia seguinte, recebi outro e-mail que dizia Essa é também a história do meu pai. Esse e-mail, escrito por um presidente de estaca, contava como seu pai fora convidado a servir na igreja, mesmo tendo sido inativo e tendo alguns hábitos que precisavam ser mudados. Ele aceitou o convite e, no processo, arrependeu-se. Acabou servindo como presidente de estaca e depois presidente de missão, estabelecendo assim um alicerce para que sua posteridade fosse fiel à igreja. Algumas semanas mais tarde, contei as três histórias em uma conferência de estaca. Após a reunião, um homem contou-me que aquela não era a história do pai dele, mas era a sua história. Contou-me sobre os eventos que o levaram a arrepender-se e voltar à plena atividade na igreja. E isso continuou. Ao levar avante a conclamação de resgatar os menos ativos, ouvi uma história após a outra sobre pessoas que aceitaram o convite de voltar e mudar de vida. Ouvi a história de redenção uma após a outra. Embora nunca possamos pagar ao Redentor pelo que Ele fez por nós, o plano de redenção requer nosso melhor esforço para nos arrependermos plenamente e fazer a vontade de Deus. O apóstolo Orson F. Whitney escreveu, Salvador, Redentor de minha alma, cuja mão poderosa me curou, cujo poder maravilhoso me ergueu e encheu com doçura minha amarga taça. Que língua pode expressar minha gratidão, ó gracioso Deus de Israel? Nunca poderei pagar-te, ó Senhor, mas posso amar-te. Tua pura palavra não tem sido meu único prazer, minha alegria de dia e meu sonho à noite? Portanto, que meus lábios o proclamem ainda e que toda a minha vida reflita a Ti. Presto meu testemunho do poder da expiação de Cristo. Quando nos arrependemos e o buscamos, podemos receber todas as bênçãos da vida eterna. Que possamos fazê-lo, obtendo assim nossa própria história de redenção e a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O livro de Mórmon conta a história de um homem chamado Neor. É fácil entender porque Mórmon, ao resumir mil anos de registros dos nefitas, tem achado importante incluir alguma coisa sobre esse homem e a influência duradoura de sua doutrina. Mórmon procurava alertar-nos, sabendo que aquela filosofia surgiria novamente em nossos dias. Neor apareceu em cena cerca de 90 anos antes do nascimento de Cristo. Ele ensinou que toda a humanidade seria a salva no último dia, porque o Senhor havia criado todos os homens e também havia redimido todos os homens, e no fim todos os homens teriam vida eterna. Cerca de 15 anos mais tarde, surgiu Corior entre os nefitas, pregando e ampliando a doutrina de Neor. O livro de Mórmon registra que ele era um anticristo, pois começou a pregar ao povo contra as profecias que haviam sido proferidas pelos profetas relativas à vinda de Cristo. A pregação de Corior declarava que não poderia haver expiação para os pecados dos homens, mas que o quinhão de cada um nesta vida dependia de sua conduta. Portanto, cada homem prosperava segundo sua aptidão e cada um conquistava segundo sua força, e nada que o homem fizesse seria crime. Esses falsos profetas e seus seguidores não acreditavam no arrependimento de seus pecados. Como nos dias de Neor e Corior, vivemos pouco antes do advento de Jesus Cristo, em nosso caso, na época da preparação para a sua segunda vinda. E da mesma forma, a mensagem de arrependimento muitas vezes não é bem-vinda. Alguns afirmam que se houver um Deus, ele não faz exigências reais. Outros sustentam hoje que um Deus de amor perdoa todos os pecados com base na simples confissão, ou, se há realmente um castigo para o pecado, Deus nos castigará com os poucos açoites e ao fim seremos salvos no reino de Deus. Outros, como Corior, negam a própria existência de Cristo e do pecado. Sua doutrina é que os valores, os padrões e até a verdade são todos relativos. Assim, seja o que for que a pessoa ache certo, não pode ser julgado por outras pessoas como sendo errado ou pecaminoso. Superficialmente, essas filosofias parecem atraentes porque nos dão licença para satisfazer qualquer apetite ou desejo sem preocupação com as consequências. Usando os ensinamentos de Neor e Corior, podemos racionalizar e justificar qualquer coisa. Quando os profetas proclamam o arrependimento, isso chega como um balde de água fria. Mas, na realidade, o chamado profético deveria ser recebido com alegria. Sem arrependimento, não há progresso verdadeiro e a vida das pessoas não melhora. Fingir que não há pecado não diminui seu fardo e dor. Sofrimento por causa do pecado em si não muda nada para melhor. Somente o arrependimento nos leva ao patamar mais elevado e iluminado de uma vida melhor. E é claro, somente pelo arrependimento é que temos acesso à graça expiatória de Jesus Cristo e da salvação. O arrependimento é uma dádiva divina e deveríamos ter um sorriso no rosto quando falamos dele. Ele nos indica a liberdade, a confiança e a paz. Em vez de interromper a comemoração, a dádiva do arrependimento é o verdadeiro motivo da celebração. Somente por causa da expiação de Jesus Cristo é que existe a opção do arrependimento. É seu infinito sacrifício que proporciona aos homens meios para que tenham fé para o arrependimento. O arrependimento é a condição necessária e a graça de Cristo é o poder pelo qual a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça. Nosso testemunho é este. Sabemos que a justificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira. E sabemos também que a santificação pela graça de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo é justa e verdadeira para todos os que amam e servem a Deus com todo o seu poder, mente e força. O arrependimento é um assunto extenso, mas quero hoje mencionar apenas cinco aspectos desse princípio fundamental do Evangelho que espero sejam úteis. Primeiro, o convite ao arrependimento é uma expressão de amor. Quando o Salvador começou a pregar e a dizer arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus foi uma mensagem de amor, um convite para todos os que se qualificassem para reunir-se a Ele e desfrutar as palavras da vida eterna neste mundo e a própria vida eterna no mundo vindouro. Se não convidarmos as pessoas a mudar ou se não exigirmos o arrependimento de nós mesmos, deixaremos de cumprir um dever fundamental que temos uns para com os outros e com nós mesmos. Um pai ou mãe permissivo, um amigo indulgente, um líder da igreja medroso estão na realidade mais preocupados consigo mesmos do que com o bem-estar e felicidade daqueles a quem poderiam ajudar. Sim, o chamado ao arrependimento é por vezes considerado como algo intolerante ou ofensivo chegando até a gerar ressentimento, mas guiado pelo Espírito é na realidade um ato genuíno de zelo. Segundo, arrependimento significa esforço para mudar. Estaríamos zombando do sofrimento do Salvador no Jardim do Getsemane e na cruz se esperássemos que Ele nos transformasse em seres angélicos sem esforço real de nossa parte. Em vez disso, buscamos Sua graça para complementar e recompensar nossos esforços mais diligentes. Talvez, tanto quanto oramos por misericórdia, devêssemos orar pelo tempo e a oportunidade de trabalhar, lutar e vencer. Certamente, o Senhor sorri para aquele que deseja se apresentar dignamente para o julgamento, que trabalha resolutamente dia após dia, para transformar fraqueza em força. O arrependimento real, a verdadeira mudança, pode exigir contínuas tentativas, mas há algo de refinador e santo nessa luta. O perdão divino e a cura fluem naturalmente para essa alma, porque, de fato, a virtude ama a virtude, a luz se apega à luz, e a misericórdia se compadece da misericórdia e reclama o que é seu. Com o arrependimento, podemos melhorar constantemente nossa capacidade de viver a lei celestial, porque reconhecemos que aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. Terceiro, o arrependimento não significa apenas abandonar o pecado, mas comprometer-nos com a obediência. O dicionário bíblico em inglês afirma que o arrependimento significa voltar o coração e a vontade a Deus, tanto quanto renunciar ao pecado a que estamos naturalmente inclinados. Um dos vários exemplos desse ensinamento no livro de Mormon se acha nas palavras de alma a um de seus filhos. Por conseguinte, eu te ordeno, meu filho, no temor de Deus, que te abstenhas de tuas iniquidades, que te voltes para o Senhor com toda a tua mente, poder e força. Para o nosso voltar ao Senhor ser completo, Ele precisa incluir nada menos que um convênio contínuo de obediência a Ele. Com frequência, referimos-nos a esse convênio como o convênio do batismo que é testificado por meio do batismo na água. O próprio batismo do Salvador, que nos deu o exemplo, confirmou seu convênio de obediência ao Pai. Mas, embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens, que, segundo a carne, se humilha ante o Pai e testifica-lhe que lhe será obediente na observância de seus mandamentos. Sem esse convênio, o arrependimento permanece incompleto e a remissão de pecados não é alcançada. Nas memoráveis palavras do professor Noel Reynolds, lemos, a decisão de arrepender-se é aquela que queima as pontes que levam a qualquer outra direção, determinando-nos a seguir para sempre um só caminho, aquele que leva à vida eterna. Quarto, o arrependimento exige uma seriedade de propósito e a disposição de perseverar, mesmo que haja dor. A tentativa de criar uma lista de passos específicos do arrependimento pode ser útil para alguns, mas também pode levar a uma abordagem do tipo assinalar quadrinhos de uma lista de verificação sem que haja um sentimento ou mudança real. O verdadeiro arrependimento não é superficial. O Senhor nos fez duas exigências abrangentes. Desta maneira, saberei se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que lhes confessará e abandonará. A confissão e o abandono são conceitos muito fortes. São bem mais do que um simples admito que errei e sinto muito. Trata-se de um profundo e muitas vezes angustiado reconhecimento do erro e da ofensa a Deus e ao homem. Geralmente, a confissão é acompanhada de tristeza, remorso e lágrimas de amargura, especialmente quando as ações causaram dor a alguém, ou pior, quando levaram outra pessoa a cometer pecado. é a profunda aflição, a visão das coisas como realmente são que fez alma clamar. Ó Jesus, Tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. Com fé no misericordioso Redentor e em Seu poder, o desespero em potencial se transforma em esperança. O próprio coração e os desejos da pessoa mudam e o pecado que antes era tentador se torna cada vez mais abominável. A resolução de abandonar o pecado e de reparar tão plenamente quanto possível o dano causado se forma nesse coração renovado. Essa resolução logo amadurece e se torna um convênio de obediência a Deus. Com esse convênio, o Espírito Santo, o mensageiro da graça divina, proporciona alívio e perdão. A pessoa é levada a declarar tal como alma e ó, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Toda dor associada ao arrependimento será bem menor do que o sofrimento exigido para satisfazer a justiça no tocante à transgressão não resolvida. Salvador pouco falou sobre o que teve de suportar para satisfazer as demandas da justiça e para espiar nossos pecados, mas ele fez esta reveladora declaração. Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisassem sofrer caso se arrependam, mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri, sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse tanto no corpo como no espírito e desejasse não ter de beber a taça amarga. Quinto, seja qual for o custo do arrependimento, ele é absorvido pela alegria do perdão. Em um discurso de conferência geral intitulado A Radiante Manhã do perdão, o presidente Boyd K. Packer fez esta analogia. Em abril de 1847, Brigham Young conduziu a primeira companhia de pioneiros a sair de Winter Quarters. Ao mesmo tempo, a mais de 2 mil quilômetros a oeste, o comovente grupo de sobreviventes da companhia Donner descia às encostas das montanhas da Sierra Nevada para o Vale do Sacramento. Eles haviam passado o rigoroso inverno encurralados logo abaixo do cume das montanhas. É quase inacreditável que alguém tenha sobrevivido os dias, semanas e meses de fome e sofrimentos indescritíveis. Entre eles estava John Breen de 15 anos de idade. Na noite de 24 de abril, ele entrou na fazenda Johnson. Anos mais tarde, escreveu. Foi muito depois do anoitecer que chegamos à fazenda Johnson de modo que a primeira vez que vi o local foi de madrugada. O tempo estava bom e o chão coberto de grama verde. Os pássaros cantavam no alto das árvores e a jornada terminara. Eu mal podia crer que estava vivo. A cena que vi naquela madrugada parece estar gravada em minha memória. A maioria dos incidentes já caiu no esquecimento, mas sempre consigo ver o acampamento próximo à fazenda Johnson. No princípio, estranhei a afirmativa de que a maioria dos incidentes já caíram no esquecimento. Como poderiam os longos meses de incríveis sofrimentos e dor serem varridos da memória? Como seria possível que o brutal e sombrio inverno fosse substituído por uma radiante manhã? Ao pensar melhor, concluí que não era tão estranho assim. Já vi coisa semelhante acontecer com pessoas de minha relação. conheço alguém que após um longo inverno de culpa e fome espiritual ressurgiu em uma manhã de perdão. Quando chegou amanhã, aprenderam o seguinte, eis que aquele que se arrepende de seus pecados é perdoado e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Reconheço e testifico com gratidão que o incompreensível sofrimento, morte e ressurreição de nosso Senhor tornam operantes as condições do arrependimento. A dádiva divina do arrependimento é a chave para a felicidade nesta vida e na vida futura. Nas palavras do Salvador e com profunda humildade e amor, convido todos a arrependerem-se, porque é chegado o reino dos céus. Sei que, se aceitar esse convite, você terá alegria agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Lembramos aos irmãos que a reunião geral do sacerdócio terá início às 18 horas de hoje, 20 horas, horário de Brasília, no centro de conferências. A transmissão nacional do Coro Tabernáculo será amanhã cedo das 9h30 às 10h, às 12h30, de Brasília. A sessão da manhã de domingo será imediatamente após. Expressamos nossa profunda gratidão às crianças da primária pela bela música que nos ofereceram nesta tarde, assim como aos oradores desta sessão da conferência. O Elder Elton Perry do Coro dos Doze Apóstolos será o último orador desta sessão. Após suas palavras, o Coro das Crianças da Primária cantará Meu Pai Celestial me tem afeição e sei que Deus vive. Após esses hinos, a oração de encerramento será oferecida pelo Elder Bradley D. Foster dos 70. Presidente Monson, uma visitação pública. Nas semanas que antecede a dedicação do novo templo, abrimos suas portas e convidamos os líderes governamentais e religiosos locais, os membros locais da igreja e pessoas de outras religiões a visitarem o templo recém-construído. São eventos maravilhosos que ajudam as pessoas que não conhecem a igreja a saber um pouco mais a respeito dela. Quase todos os que visitam o templo novo se maravilham com sua beleza tanto por dentro quanto por fora. Ficam impressionados com o esmero e atenção dados a cada detalhe do templo. Além disso, muitos visitantes sentem algo especial ao visitar um templo não dedicado. Essas são reações comuns daqueles que participam da visitação pública, mas não é a mais comum. O que mais impressiona os visitantes acima de tudo são os membros da igreja que eles encontram nessas visitações públicas. Eles saem dali com uma impressão inesquecível de seus anfitriões, os santos dos últimos dias. no mundo inteiro, a igreja está recebendo hoje mais atenção do que jamais teve. A mídia escreve ou fala a respeito da igreja todos os dias, relatando suas muitas atividades. Muitos dos canais de imprensa mais importantes dos Estados Unidos falam regularmente a respeito da igreja ou de seus membros. O mesmo acontece no mundo inteiro. A igreja também atrai a intenção das pessoas na internet, que, como sabem, mudou drasticamente o modo como as pessoas compartilham informações. A qualquer hora do dia, no mundo inteiro, a igreja e seus ensinamentos estão sendo discutidos na internet, em blogs, em redes sociais, por pessoas que nunca escreveram para um jornal ou para a revista. As pessoas fazem vídeos e os compartilham pela internet. São pessoas comuns, tanto membros da igreja quanto pessoas de outra religião, que falam sobre a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. A mudança na maneira pela qual nos comunicamos explica, em parte, por que nós, mórmons, estamos mais em destaque do que nunca. Por outro lado, a igreja também está crescendo e progredindo. Um número maior de pessoas tem membros da igreja como vizinhos e amigos, e há membros preeminentes da igreja no governo, nos negócios, na indústria de entretenimento, na educação e em tudo mais, pelo que parece. Até aqueles que não são membros da igreja notaram isso e se perguntam, o que está acontecendo? É maravilhoso que haja agora tantas pessoas cientes da igreja e dos santos dos últimos dias. Embora a igreja esteja tornando-se mais visível, ainda há muitas pessoas que não a compreendem. Alguns foram ensinados a suspeitar da igreja e agem com base em estereótipos negativos sobre a igreja, sem questionar a sua fonte ou validade. também há muita informação falsa e confusão a respeito da igreja e a respeito das coisas que ela prega. Isso tem acontecido desde a época do profeta Joseph Smith. Joseph Smith escreveu sua história em parte para elucidar a mente pública e apresentar aos que buscam a verdade os fatos tal como sucederam. É verdade que sempre haverá aqueles que distorcem a verdade e deliberadamente deturpam os ensinamentos da igreja. Mas a maioria dos que têm perguntas sobre a igreja simplesmente querem compreender. Essas pessoas de mente aberta têm genuína curiosidade a nosso respeito. A crescente visibilidade e reputação da igreja oferece uma extraordinária oportunidade para nós, membros. Podemos ajudar a elucidar a mente pública e corrigir informações incorretas quando somos retratados como algo que não somos. Mais importante, porém, é que podemos partilhar quem somos. há uma série de coisas que podemos fazer que vocês podem fazer para melhorar o entendimento que as pessoas têm da igreja. Se fizermos isso com o mesmo espírito e nos comportarmos da mesma forma que fazemos quando trabalhamos em uma visitação pública, nossos amigos e vizinhos vão passar a nos entender melhor. Suas suspeitas se desfarão, os estereótipos negativos desaparecerão e eles começarão a compreender a igreja como ela realmente é. Gostaria de sugerir algumas coisas que todos podemos fazer. Primeiro, precisamos ser destemidos em nossas declarações a respeito de Jesus Cristo. Queremos que as pessoas saibam que acreditamos que Ele é a figura central de toda a história humana. Sua vida e ensinamento são o ponto central da Bíblia e de outros livros que consideramos escrituras sagradas. O Velho Testamento prepara o caminho para o ministério mortal de Cristo. O Novo Testamento descreve Seu ministério mortal. O Livro de Mormon nos dá um segundo testemunho de Seu ministério mortal. Ele veio à Terra para declarar Seu Evangelho como um fundamento para toda a humanidade, de modo que todos os filhos de Deus possam aprender e seguir Seus ensinamentos. Depois, Ele deu a vida para ser nosso Salvador e Redentor. Somente por intermédio de Jesus Cristo é que nossa salvação é possível. É por isso que cremos que Ele é a figura central de toda a história da humanidade. Nosso destino eterno sempre esteve em Suas mãos. É uma coisa gloriosa acreditar nele e aceitá-lo como nosso Salvador, nosso Senhor e nosso Mestre. também acreditamos que somente por intermédio de Cristo podemos encontrar a maior felicidade, esperança e alegria tanto nesta vida quanto nas eternidades. Nossa doutrina, conforme ensinada no livro de Mórmon, declara enfaticamente Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Declaramos nossa crença em Jesus Cristo e o aceitamos como nosso Salvador. Ele vai abençoar-nos e guiar-nos em todos os nossos esforços. Em nosso labor aqui na mortalidade, Ele vai fortalecernos e dar-nos paz nos momentos de provação. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vivem pela fé nele de quem é esta Igreja. Segundo, seja um exemplo justo para as pessoas. Depois de declarar nossas crenças, precisamos seguir o conselho dado em 1 Timóteo 4,12. O Salvador ensinou a respeito da importância de sermos um exemplo de nossa fé ao dizer assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nossa vida deve ser um exemplo de bondade e virtude ao procurarmos imitar seu exemplo diante do mundo. As boas obras de cada um de nós dão crédito tanto ao Salvador quanto à sua Igreja. ao empenhar-nos em fazer o bem em ser homens e mulheres honrados e íntegros a luz de Cristo se refletirá em nossa vida. Em seguida, falem a respeito da Igreja. No curso de nossa vida cotidiana somos abençoados com muitas oportunidades de compartilhar nossas crenças com as pessoas. Quando nossos amigos e colegas fizerem perguntas sobre nossas crenças religiosas eles estão nos convidando a compartilhar quem somos e as coisas em que acreditamos. Eles podem ou não estar interessados na Igreja mas estão interessados em conhecernos mais profundamente. Minha recomendação para vocês é que aceitem seu convite. Seus conhecidos não os estão convidando a ensinar, pregar, expor e exortar. Dialoguem com eles. Compartilhem algo sobre suas crenças religiosas mas também perguntem a respeito das crenças deles. Avaliem o nível de interesse deles pelas perguntas que fizerem. Se fizerem muitas perguntas concentrem a conversa nas respostas às dúvidas que eles tiverem. Lembrem sempre que é melhor que eles perguntem do que vocês falem. Alguns membros parecem que querem manter o fato de serem membros da Igreja em segredo. Eles têm seus motivos. Podem acreditar, por exemplo, que não lhes cabe compartilhar suas crenças. Talvez tenham medo de cometer um erro ou ouvir uma pergunta que não saibam responder. Se esse pensamento já lhes passou pela cabeça, tenho alguns conselhos para vocês. Simplesmente se lembrem das palavras de João. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Se simplesmente amarmos a Deus e a nossos semelhantes, foi-nos prometido que venceremos nosso temor. se vocês visitaram recentemente o site www.mormon.org que é o site da Igreja para pessoas interessadas em conhecer a Igreja, verão membros que publicaram informações sobre eles mesmos. Eles criaram perfis na internet que explicam quem são e por que suas crenças religiosas são importantes para eles. eles falam a respeito de sua fé. Devemos fazer essas coisas com o amor de Cristo no coração. Devemos abordar em nosso tom, seja falando ou escrevemos. Devemos ser respeitosos e educados independentemente da resposta das pessoas. Devemos ser honestos e abertos e tentar ser claros no que dizemos. não queremos ficar na defensiva. O apóstolo Pedro explicou. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A maneira de conversar de hoje parece envolver cada vez mais a internet. Incentivamos as pessoas, jovens e idosos, a usar a internet e a mídia social para estender a mão e compartilhar nossas crenças religiosas. ao utilizar a internet vocês podem deparar-se com trocas de ideias a respeito da igreja. Quando orientados pelo Espírito, não hesitem em participar dessas conversas. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é diferente de qualquer outra coisa que você vai compartilhar com as pessoas. Na era da informação, é a mais valiosa de todas as informações do mundo. Não há dúvida quanto a seu valor. é uma pérola de grande valor. Ao falar sobre a igreja, não procuramos fazê-la parecer melhor do que ela é. Não precisamos fazer propaganda de nossa mensagem. Precisamos comunicar a mensagem de modo honesto e direto. Se abrimos os canais de comunicação, a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo por si só vai ser uma prova para os que estiverem preparados para recebê-la. Às vezes, há uma grande diferença, um vácuo de compreensão entre o modo como vivenciamos a igreja estando dentro dela e o modo como as pessoas a veem estando fora dela. Esse é o principal motivo pelo qual realizamos uma visitação pública antes que cada novo templo seja dedicado. Os membros voluntários que trabalham na visitação pública simplesmente procuram ajudar as pessoas a ver a igreja como eles veem estando dentro dela. Eles reconhecem que a igreja é uma obra maravilhosa e querem que as pessoas saibam disso também. Peço que cada um de vocês faça o mesmo. Prometo que se aceitarem o convite de compartilhar suas crenças e sentimentos sobre o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, um espírito de amor e coragem será seu companheiro constante porque o perfeito amor lança fora o temor. Esta é uma época de oportunidades cada vez maiores para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com as pessoas. Que nos preparemos para aproveitar as oportunidades dadas a cada um de nós para compartilhar nossas crenças é minha humilde oração em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Nosso Pai nos céus, inclinamos a cabeça com o coração pelo privilégio de apoiar um profeta vivo, a primeira presidência, os apóstolos e outros líderes da igreja. Somos gratos pelas mensagens inspiradas que ouvimos hoje. Senhor, Senhor, ajuda-nos para que não apenas ouçamos, mas que também compreendamos que estes ensinamentos abençoarão nossa vida, nossa família. Oramos pela segurança dos missionários, por aqueles que estão sofrendo e pelas crianças. Somos gratos por todas as verdades da restauração que nos ajudam a olhar para cima. Pai, que possamos compartilhar estas verdades com as famílias do mundo e que Teu Espírito sempre esteja conosco, olhe por nós. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esta foi uma transmissão da centésima, octogésima primeira Conferência Geral Semestral de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida por um coro da primária composto pelas crianças de Pleasantville e North Ogden, Utah. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Retificando, informamos que a sessão do sacerdócio será transmitida às 21 horas horário de Brasília. A música foi uma transmissão do sacerdócio será transmitida às 21 horas horário de Brasília. A máquina foi uma transmissão do sacerdócio será transmitida às 21 horas horário de Brasília. A máquina foi uma transmissão do sacerdócio será transmitida às 21 até 21 horas do cas claros de Billings大esti. A máquina foi uma transmissão do sacerdócio será transmitida às 21 horas do sentimento da graça deovação. A máquina foi uma admissão do claro genúncia folder das ROетерим.